Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Nove municípios do interior do Amazonas registraram casos de zika vírus. Um deles fica bem próximo de Manaus. A repórter Marquilze Pereira tem as informações. Pois é, nove municípios do interior do estado registraram casos de zika vírus. Um deles é Iranduba, aqui na região metropolitana de Manaus, que registrou oito casos. Em dois municípios do interior foram identificados casos de microcefalia, mas segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, esses casos não têm relação com o zika vírus. De qualquer forma, o combate ao mosquito aqui no estado foi intensificado. Há uma preocupação muito grande. Aqui na capital, 297 confirmações já foram feitas e 51 grávidas tiveram a confirmação de zika vírus, o que não significa que os bebês vão ter microcefalia. Elas são acompanhadas aí por médicos e especialistas da rede pública de saúde. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. Na edição de ontem do Boletim Tempo, mostramos fotos de quatro detentos que fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. As informações e imagens foram divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, que por meio de nota afirmou que a foto do interno Rafael da Silva Ferreira está incorreta. É que no registro do interno estava a foto de outro presidiário que está em liberdade provisória. A CEAP reforçou também que as buscas pelos quatro foragidos continuam. E nessa quarta-feira, uma blitz verificou a regularidade dos equipamentos de medição dos táxis da capital. As abordagens foram feitas em alguns pontos da zona sul da capital. O objetivo era conferir a regularidade dos taxímetros, além da correção dos valores. Foram observados também o funcionamento do visor e do lacre do Inmetro. A capital tem uma frota de 4 mil táxis. E segundo o IPEM, já foram mais de 40 reclamações sobre taxímetros alterados este ano em Manaus. Nós fizemos essa fiscalização em duas etapas. No primeiro, a abordagem no ponto para verificar a parte documental. E segundo, na pista de aferição devidamente marcada pelo IPEM. Que o objetivo é evidenciar se a informação indicada no taxímetro corresponde à informação real. No primeiro dia de fiscalização, nenhuma irregularidade foi encontrada. A multa para quem está irregular varia de R$ 1.500 a R$ 50 mil. E o carro pode ser apreendido. O IPEM deve continuar com as ações. E agora vamos de esporte. Ontem foi realizada a primeira etapa do Campeonato Amazonense de Pôquer na Arena da Amazônia. A etapa foi classificatória. No primeiro dia, apenas 10 atletas foram selecionados para o campeonato. Igual como no Brasil, igual como no mundo. Nós estamos seguindo, inclusive, da Confederação Brasileira. Tudo que a Confederação Brasileira faz no Campeonato Brasileiro, nós fazemos aqui no Campeonato Amazonense. Esta etapa reuniu centenas de adeptos do esporte. Aqui vale de tudo para manter a concentração. Entre os jogadores, encontramos o Jean, amazonense que viaja o mundo para participar de competições internacionais. A gente tem o Campeonato Brasileiro, que é o segundo maior campeonato do mundo. Só perde para o Campeonato Mundial, que acontece em Las Vegas. E hoje a gente está aqui, fazendo um campeonato aqui para mais de 200 pessoas. O campeonato começa oficialmente hoje. E esta etapa deve se encerrar no domingo, com a premiação de cerca de 50 mil reais e troféus para os vencedores. E atletas de uma academia de jiu-jitsu da Zona Norte se preparam para campeonatos nacionais da modalidade. O espaço é pequeno, a estrutura é modesta, mas não se engane. Daqui já saíram campeões estaduais, brasileiro e até um campeão pan-americano. As medalhas expostas comprovam o sucesso. O Moisés tem apenas sete anos e mostra com satisfação a medalha conquistada no Campeonato Brasileiro no ano passado. Eu gosto do jiu-jitsu e o meu sonho é ser campeão mundial. Eu já ganhei o Brasileiro, a Copa e o Bergão. Quem coordena essa turma aí é o Eric e a esposa. Eles decidiram abrir um espaço para ensinar a modalidade no bairro. Aqui na Cidade Nova, que é um local muito carente de esportes, e a gente vem conseguindo obter grandes resultados através desse projeto. Sou fisioterapeuta, então meu pensamento era abrir a academia de jiu-jitsu e também conciliar com o tratamento de fisioterapia, treino funcional para as mães. Eu também trabalho com a preparação física deles, então a gente trabalha em conjunto. Outro destaque no tatame é Jonathan. Ele foi medalhista no Pan-Americano do ano passado. Treina forte para manter o nível e representar bem o Amazonas. Daqui a poucos dias no Campeonato Brasileiro em Belém e também na Copa do Brasil, que acontece em maio em Fortaleza. A expectativa é muito boa. Estou procurando muito me dedicar ao máximo. Tenho a ajuda dos meus amigos no treino e o foco é ser campeão. Dos 40 atletas que treinam aqui, pelo menos 10 devem participar dos campeonatos nacionais. O problema para eles é levantar patrocínio para custear as viagens. Mas, apesar disso, a turma não perde o ânimo para treinar. Quer quem? Sim, sim, sim. E as meninas do time de Iranduba jogaram ontem à tarde contra o Flamengo no Rio de Janeiro pela segunda fase do Campeonato Brasileiro. Elas perderam por 3 a 1. O próximo jogo é contra o São José no interior de São Paulo, dia 5 de abril, terça-feira que vem. E o Nacional intensifica os treinos para o jogo de volta da Copa Verde. A próxima partida vai ser no dia 6, em Belém, contra o Remo. Foi um treino leve. O objetivo do técnico do Leão da Vila foi acertar o passe. O Nacional veio de um empate e não pode pensar em derrota. Se isso acontecer, o Leão estará eliminado da competição. Treino forte aqui só para o goleiro. Então a gente vem trabalhando forte e ouvindo o professor aí que ele tem falado para nós para a gente acertar os erros que a gente cometeu em casa, para a gente não cometer lá e sair com a vitória. A gente faz a preparação física para a temporada inteira e a gente procura trabalhar a semana do jogo aqui nesse campo justamente para a gente preparar o atleta para o jogo lá no Mangueirão. Por ter levado o terceiro cartão amarelo, o atacante Rodrigo Dantas não deve jogar. Mas o grupo está unido e vai buscar a vitória. Foi uma situação de jogo, foi um mini coletivo, onde ele tem que adaptar peças novas no esquema tátil. A gente perdeu o Rodrigo Dantas suspenso. Então a gente tem que nos adaptar o mais rápido possível porque não tem tempo para errar. É tempo para vencer e nos classificarmos. O confronto em Belém não vai ser fácil para o Leão da Vila. Mas o Nacional conta com a má fase do adversário, que recentemente trocou de técnico. E ainda tem a seu favor a invencibilidade do time amazonense. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Obrigada pela audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho